Poucos dias após a chegada da primavera, grande parte do Brasil já tem percebido as altas temperaturas. Um cenário que pode trazer prejuízos à nossa saúde. Especialistas alertam com cuidado quando o assunto é a hidratação. Entre as queixas mais comuns estão a boca seca e a fadiga. Com a progressão, podem surgir sintomas mais graves, como tontura, confusão e, claro, dores de cabeça. É importante estar atento a estes sinais, especialmente em dias muito quentes. Além das dores de cabeça, frequentemente causadas pela desidratação, o calor também traz à tona uma série de outras queixas, especialmente relacionadas a dores musculares e nas articulações. Especialistas recomendam aumentar o consumo de água em dias mais quentes, além de inserir em sua dieta refeições leves, frutas e verduras. Evitar bebidas como café, álcool e refrigerantes.